Galerinha, atenção, galerinha, sejam todos bem-vindos à estação Santa Cruz, aqui é Shopping e estação, tudo junto, viu? Ah, do lado esquerdo, lá do vídeo, lá, é o Shopping Aí você anda 5 metros e já tá na estação Tudo junto e misturado, viu? Aqui é a estação, tá bom? Um abraço aí Não esqueçam Valeu, galera Olha, galerinha, a seta tá indicando que pro lado esquerdo é tu, Curuvi, viu? Passa lá Pra cá é outro sentido, tá bom? Aqui, ó Saída, Shopping, linha 5 Lilás Lado esquerdo Aí, galerinha, ó Linha 5 Lilás Jabaquara Venha, venha, venha conhecer Ó Jabaquara, tá vendo? A setinha, Jabaquara é descendo aqui, viu, galera? Vou registrar pra vocês aí, ó Descendo aí a Jabaquara, tá? Subindo, é quem tá vindo de Jabaquara, tá bom? No sentido oposto, tá bom? Um abraço Vindo de Jabaquara, nos outros Venha conhecer isso Aqui Aqui, ó O Curuvi vai direto Curuvi Direto Bom Lá, galerinha, ó Estação Santa Cruz Chegando aí, ó Ele chegando aí, ó Vamo, galerinha Vamo, galerinha Essa é a Estação Santa Cruz Aqui tem o Shopping Santa Cruz Tudo junto E a Estação também, tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo E lascar o dedo no joinha Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Faça o favor Um abraço pra todos Vamos juntos Obrigado Tchau Shopping e Estação Santa Cruz Tudo junto, viu? Aqui acho que vai gostar Aqui acho que vai gostar